Boa noite, pessoal. Em nome do Insight Instituto, eu e a Tatiana gostaríamos de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje com a gente. Vamos ter um bate-papo muito interessante sobre carreira em oftalmologia, com dois oftalmologistas que nós admiramos demais, que são pai e filho, então essa conversa sobre o encontro de duas gerações, eu acho que vai ser muito interessante, a gente está aqui bastante animados para escutar essa conversa. O doutor Valtão Nozé é professor livre docente da Escola Paulista de Medicina, o doutor Ricardo Nozé é assistente do setor de catarata da Santa Casa de São Paulo e eu queria muito agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite e estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Super obrigado, Ana e Tatiana, pelo convite. É uma grande oportunidade poder conversar com vocês e com o Ricardo também, cada um na sua casa. Deve ser bem interessante essas opiniões aí das épocas. Eu vou tentar me lembrar bem do passado, vamos ver. João, vamos começar então. De repente vocês se apresentando um pouco, falando um pouco da formação, desse tempo de formado e um pouco para a gente também sobre o porquê a oftalmologia, né? O que é que levou vocês a escolher a oftalmologia como carreira? Começa os mais jovens ou os mais velhos? Você, né? Começa os mais velhos. Daí tem mais... preciso lembrar que eu não formei, peraí. Não, mas eu formei em 1977 na Faculdade de Medicina do ABC aqui em Santo André e fiz residência na Santa Casa de São Paulo em 78, 79. Em 79 eu terminei, começo de 80 fui para os Estados Unidos, fiquei no Massachusetts Eye and Ear, em Firmary, e no Retina Foundation, fazendo a parte de pesquisa em Córnia. Aí voltei para São Paulo, né? E achei que poderia ainda estudar mais, melhorar mais, coisa muito mais complexa do que a gente achava com dois anos de residência. E aí fui fazer pós-graduação na Escola Paulista. Então, a ideia era essa, fazer pós. Porque não tinha Santa Casa, ABC também não, e realmente fui para lá para fazer pós. Então, em 81, cheguei na escola e comecei a trabalhar no serviço de Córnia. Doenças externas era na época, né? E aí fui seguindo a carreira ali. O tempo vai passando, você vai ficando e vai acontecendo, né? Daí você faz o mestrado, daí aparece a oportunidade de você ser professor do ABC, daí você faz doutorado, daí você vai. Daí fui para Santos ser professor lá. Daí voltei para a escola, fui contratado. Não fiz livro de docência antes, né? O mestrado acho que foi em 84, 86. O doutorado em 89. Livro de docência acho que é 90. Mais ou menos, as datas eu não lembro direito. Mais ou menos isso. E aí o concurso para adjunto. Foi um pouco mais para frente, aí tem uns 15 anos. Então, demorei para fazer o concurso. Por quê? O que é uma parte de carreira, porque é difícil para a gente ficar, né? Ter família, ter consultório, e ter essa obrigação de ficar lá X horas por dia. Então, eu preferia ser voluntário e poder tocar a carreira paralela e cuidar da família e poder dar tempo para tudo. E os estudos foram indo juntos, né? Porque daí você é convidado para dar aula, daí tem isso, daí tem resultado do próprio movimento da clínica, que a gente consegue ter volume de paciente para fazer estatística de alguma outra coisa. As coisas mudaram, mas posso continuar falando depois, porque eu já estou misturando algumas coisas junto. Então, o que eu acho? Foi uma grande oportunidade, porque a oftalmologia era pequena naquela época ainda. E não tinha muita cirurgia, muita cirurgia dessas modernas que foram evoluindo. E a gente pegou uma evolução maravilhosa nesse período. Então, eu achei que foi bem interessante tudo isso que a gente acabou fazendo, né? Mas... Henrique quer falar um pouco da formação e... Tá mudo, Henrique. Oi, estamos me escutando? Aí, sim. Basicamente, assim, eu fiz a minha faculdade em Santos, na Unimes, que era uma faculdade assim como meu pai quando fez a obceira aí no começo, né? Acho que ele é a quarta turma. Eu era a oitava turma da minha faculdade. E eu tinha... Bom, então, assim, a gente sabe que as primeiras turmas de faculdade são aquelas turmas que se dedicam mais, né? Pela faculdade. Esse é um negócio meio... Não sei explicar, mas é ter um... Aquele comecinho, assim. Então, você vai... Vai... Conhecendo. Então, na faculdade eu fui presidente da atlética. Entendeu? Então, eu tinha um pouco de vontade, assim, de ajudar também a faculdade, que, no final de contas, era ali onde a minha carreira de médico ia começar, né? Então... E aí, por sorte e coincidência também, eu passei lá, passei em uma outra faculdade em Minas. Mas eu optei por ficar em Santos, que era perto de São Paulo. Meu pai era o chefe da cadeira de oftalm dessa faculdade, da Unimis. Então, toda quarta-feira, depois virou sexta, ele ia lá. A gente ia aproveitar e almoçava. Minha mãe também ia dar uma força lá. Tinha um ambulatório dela lá de oftalmo. Então, era... Nessa fase aí, foi... Foi... Interessante, assim, porque, apesar de você estar numa faculdade, outra cidade e tal, você tinha um... O laço, parecia meio família, assim, a faculdade, né? Então... É... É isso. A gente se apegou bastante com a faculdade. Hoje também, eu dou aula lá pra eles. É... No oftalmo. E... Aí, eu fiz residência na Santa Casa, né? Fiz uma especialização em oftalmologia na Santa Casa. Assim como o pai e a minha mãe, os dois fizeram lá também. E... É... Depois fui fazer córnea e doenças externas na escola. Aí, fiquei lá mais dois anos. Depois... Assim como o meu pai, eu fui morar em Boston, né? Então... Assim, também é uma coincidência coincidência muito agradável. O chefe dele foi meu chefe, né? O Kenneth Canyon. Vocês conhecem bastante. Ele é o inventor aí do transplante autólogo de conjuntiva e transplante de limbo. É... Então, na parte de doenças externas. E... ele é uma das lendas aí americanas, né? E é importante, assim, também lembrar que ele fez uma coisa importante, que ele fez, me fez conectar com pessoas diferentes, é... Diferentes do jeito de pensar, diferentes do jeito de agir e isso dentro de uma especialidade, né? Então, o Pineda, que é um cirurgião exímio lá do Messe Aenir, é... um cara super cirúrgico, né? E também essa foi uma área com uma parte que eu fiquei, outra parte com o Pedro Hamra, que é um... é um, assim, um dos maiores clínicos de cor, né? Que eu comecei, especialista em olho seco, microscopia com focal e... e, assim, é um cara que me mostrou um monte de complicação de coisas que eu nunca tinha nem imaginado que podia acontecer em cirurgia refrativa, é... mas, assim, então, eu vivi aí nesses dois... é... nesse... passando nesses três, com esses três médicos e aprendendo um pouquinho do que cada um faz no dia a dia, isso é importante porque a gente aproveita e pesa o nosso conhecimento, pesa também os nossos... nossas condutas baseadas no que você já viu, né? Então, isso chama experiência, né? Claro que a gente não tem experiência do meu pai, tá um pouquinho mais na minha frente, tem uns pacientes que acham que ele é meu irmão, mas... é... Tá me elogiando. Ah, doutor, já passei com o seu irmão mais velho, foi legal ele, né? Ainda bem que falaram que é mais velho. Mas aí, quando eu voltei, é... aí, é... claro, abre muitas portas, né? Pra gente, você volta de um jeito diferente dos Estados Unidos, e... aí, eu decidi ajudar também lá na Santa Casa, convite do Totó, é... da doutora auxiliadora, e... e agora a gente tá na catarata, é... a gente sabe que as universidades, aí, os hospitais públicos durante a pandemia sofreram bastante, é... a parte de ensino, principalmente, porque ficaram sem cirurgia, então, a parte prática do ensino, os residentes ficaram muito defasados, né? Acho que no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, né? E talvez isso, a gente ainda não saiba as consequências disso no futuro próximo, mas mais pra frente, é... a gente deve ter uma ideia, né? Acho que basicamente é isso, e assim, talvez o porquê eu escolhi ser oftalmologista, tá do outro lado da câmera aí, né? Meu pai, na verdade, é o maior exemplo, é... Ele fala, filho, vem, me ajuda a editar uns filmes aqui, então, vejo cirurgia de catarata, assim, desde moleque, ajudava ele a editar filme e tal, e durante a faculdade, ele falou, meu, você tem que ser bom em tudo, estuda aí gineco, estuda pediatria, estuda neuro, você tem que saber tudo, e aí, claro, aí você tá pronto pra decidir o que você vai ser, mas, claro, eu sempre tive aquele viésinho na oftalmologia, e é até legal, né? Porque meus amigos da faculdade, hoje eu recebi dois pacientes do consultório, e os amigos da faculdade me encaminharam, então, é... é bem legal, assim, de ver isso, porque você... Sei lá, lembra quando era na faculdade, ainda, terceiro, quarto, minha faxineira tá com o negócio do olho, você não pode ir lá ver, eu falo, tô aprendendo, mas acho que é um pterígio, tal, então, assim, é assim, a gente vai ganhando essas vitórias. Isso é bem legal, Pedro, quando você fez a sua primeira faculdade, então, você já tinha visto milhares de vídeos do seu pai, editados, milhares de vídeos do seu pai, então... É bom, eu lembro, acho que era R3, ou Fela, eu não lembro agora o que que era, mas, o cara chegou para mim e falou, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é, antes de começar a operar, você tem que descrever uma cirurgia de catarata, eu falei, porra, só isso é fácil? Rapidinho. eu acho que o jeito que eu aprendi, que acho que o meu pai aprendeu também na Santa Casa, é um aprendizado muito humano, assim, e a hierarquia é interessante, né, porque eu, na minha época, tinha família, então, R3 ensinava R2, ensinava R1, e a gente sempre andava junto, e, claro, minhas R1, eram duas, a Carol e a Babi, elas foram muito parceiras, muito amigas, e a gente teve um ótimo convívio, de aprendizado também, né. Então, Valdo, e o senhor, por que a oftalmologia? Por que escolher a oftalmologia? É bem interessante, um pouco é isso que o Ricardo falou, mas eu gostava muito de fotografia, fotografia, cinema, essas coisas meio assim, durante o colegial, né, e a gente tinha laboratório fotográfico em casa, então, eu revelava as fotografias, sabe, esse tipo de atividade meio visual, assim, e aí, eu queria medicina, minha mãe já queria medicina na época que a mulher não fazia medicina, então, eu não sei se teve alguma influência nesse aspecto, mas, e também ela era míope, alta míope, e oftalmologista, eu estava meio acostumado, queria sempre interessado em saber, e lente, essas coisas de laboratório, de projeção e tal, tem muito a ver com a nossa área, e aí, entrei na medicina, e o que eu ia fazer de todo jeito, e aí, eu queria ser cirurgião, então, eu queria fazer cirurgia, plástica, comecei muito com plástica, na época, a gente saía médico, na época do meu sogro, por exemplo, ele terminou, a faculdade de medicina na Paulista, abriu consultório, tinha residência, essas coisas, então, só para o pessoal mais jovem lembrar como as coisas foram, na minha época, a gente dava plantão, no terceiro ano, na maternidade, fora, para eu trabalhar, terceiro, quarto ano, eu tinha prova, vestibularzinho, para ver quem que ia, o melhor aluno, entrar na, para ajudar na maternidade, dar um plantão por semana, aí você fazia parto, atendia berçário, fazia cesárea, daí no quinto ano, eu estava fazendo cesárea com fanistil, fiz parto de 3GM, sabe, eu sou aluno de coisas, no quinto para o sexto ano, comecei a ajudar a cirurgia cardíaca no 9 de julho, então, a gente fazia válvula cardíaca, com, 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 chama, duramater, e costurava na válvula, um negócio, meio manual, assim, a gente fazia isso, ajudava a tirar safina, tudo, tudo estudante, negócio, assim, que hoje eu vejo, o estudante, ele não faz quase nada, nem uma pincel, então, eu acho que retardou, daí eu estava perguntando, para mim, mas por que que, ninguém faz mais nada, né, porque daí, fica para o cirurgia, fica para o residente, e eu vejo, que a coisa está evoluindo, de um jeito que o residente está deixando para o felon, então, agora, você faz seis anos de medicina, três de especialidade, dois de felon, e um vai, vai ficando, o certo era o aluno, já está fazendo peterígio, no sexto ano, porque, imagina, fazer uma cesárea, com fonesteel, e fazer um peterígio, né, ou fazer um apendicel, ajudar nas laparotomias, e tal, então, a gente tinha muito disso, e tinha também, uma coisa que eu acho que dá uma noção geral de Brasil, a gente pode conversar disso, e o Rick acabou gostando, também, de fazer aqui um pães, Amazônia, e outros locais que já foi, o projeto Rondon, a gente tinha o projeto Rondon, e a gente tinha um campus avançado, da faculdade, que era em Araçuaí, uma cidade norte de Minas, sul da Bahia, super seco, um lugar pobre, mas tinha um campus interessante, e a gente, engenheiro, engenheiro agrônomo, ajudar a cidade a melhorar, e vários médicos, via um, ficava 15 dias, daí voltava outra equipe, já chegava, saia uma equipe, chegava outra, sempre tinha médico, numa época que não tinha médico, nessas regiões mais afastadas, né, então, o negócio que abriu muito horizonte, para, e é uma coisa que eu acho que o jovem, precisa fazer mais, ver o que que tem de oportunidade, nesse Brasil, que é enorme, maravilhoso, então, eu acho que o projeto Rondon, era uma coisa interessantíssima, da época, que, infelizmente, terminou, mas, é que o aluno saía, bem preparado, né, na residência, até, já contei para o Ricardo, o R2 da Santa Casa, só tinha R2, não tinha R3, no fim do R2, eu estava chefe de um serviço, do hospital, na Lapa, aqui em São Paulo, no bairro, que tem no hospital, então, eu era responsável por estrabismo, catarata, sabe, e glaucoma, então, as coisas mudaram bastante, a gente tinha, não tinha pouco médico, para fazer as coisas, então, a gente realmente fazia, e não tinha tanta, subespecialidade, nem a concorrência, era tão grande, e a tecnologia melhorou demais, porque agora, dentro de cada subespecialidade, é um mundo, então, isso é um desafio, para os jovens também, saber o que fazer, dentro desse leque enorme, que está se abrindo. Certeza. Mas foi isso, que eu fiz o talmo, meio assim, meio que, daí, uma coisa que é interessante, de contar, porque, daí eu falava, professor de oftalmo, estou interessado em fazer oftalmo, adoro cirurgia, e oftalmo, não dá nem 10% de cirurgia, na época, o que ele falou para mim, que tinha de cirurgia? Catarata intracapsular, dacrocistorrinostomia, aquela tradicional, de quebrar o, estrabismo, retina quase não se tinha, não se fazia vitrectomia, entendeu? Descolarmente de retina, era uma desgraça, olha o que mudou, nessa evolução, nesse período, não é? Quer dizer, não faz tanto tempo, foi outro dia, para mim. Com certeza. Com certeza. eu acho que a gente pode, então. Bom, pode falar, Carol. Então, vai lá. Não, eu ia perguntar, em relação a esse cenário internacional, né, de como o Brasil, hoje, ele é visto, né, se a gente já precisa ir para fora, qual é, como é que eles veem a gente, como é que funciona, assim, a oftalmologia brasileira, nesse cenário mundial, né, o que vocês acham? Essa evolução. Algo que mudou muito também, né? Algo que mudou demais, porque, né, na época, só para viajar, já era quem ia para fazer curso fora, pouca gente. E, e congresso também, super difícil, a gente não tinha, não tinha cartão de crédito, você leva dinheiro em dinheiro, em espécie, na barriga, naquelas cintinhas, feitas, sabe, uma coisa, você chegava no hotel, pagava adiantado a estadia, uma coisa assim, cheque do Brasil, imagina. Então, e outra coisa, manutenção de equipamento, a gente tinha, muito equipamento moderno, que se trazia, no avião, normal, entrava normal, e só não tinha manutenção. Daí, começou a melhorar as empresas no Brasil, investindo no Brasil, eu lembro que, quando começou a Alcon, fazer manutenção, sua parte de, de, equipamentos, melhorou demais o padrão, do atendimento, mas daí, devagarinho, foi crescendo, e outras empresas foram chegando, e melhorando o atendimento, mas você tinha que levar um ultrassom, para consertar nos Estados Unidos, faco nocificador, nem tinha, no vitrófago site, que fazia faco também, ele tinha que consertar fora, então, isso tudo, mudou muito, e outra coisa, que o cenário dos médicos, os médicos brasileiros, foram para o mundo inteiro, se especializar, e hoje, tem gente, muito importante, atuando em várias áreas, da oftalmologia mundial, e a gente está exportando muito médicos, tem muito colega nosso, trabalhando em várias universidades, ou serviços particulares, fora do Brasil, e, por enquanto, não estão voltando, quando ficarem mais velhos, provavelmente vão até, querer voltar, mas, mas, eu acho que o Brasil está muito bem evoluído, outra coisa, que eu, que eu vejo interessante, que a gente viaja o Brasil inteiro, antigamente, estavam inaugurando, você ia dar uma aula, tinha inauguração de clínica, ali, ali, mostrando uma coisa ou outra, hoje, todo o interior, tem clínicas ótimas, gente especializada, melhorou o padrão, demais, de um modo geral, então, é interessante, aumentou a competição, e favoreceu, teoricamente, os planos de saúde, quer dizer, os pacientes, mas, o que eu quero dizer é isso, melhorou o padrão, é muito bom. É, mas o acesso, o acesso melhorou também, né? O acesso melhorou também. O acesso, graças a essa expansão, assim, das pessoas mais para o interior, a gente sabe que melhorou bem, apesar de, ainda, hoje, ter muitas regiões, né, que, que estão bem, carentes de médico, em geral, né? Especialmente, Amazonas, os interiores, aí, né? Mas, eu vejo, assim, os oftalmologistas brasileiros, como médicos de alta qualidade, se a gente comparar com os médicos de fora, né? Os cirurgiões, hoje, a gente tem, assim, muito nivelado, a qualidade dos cirurgiões de catarata, por exemplo, que a gente vê. Então, claro, tem, ainda, a falta de, de conhecimento, em algumas áreas, assim, que, que a gente ainda, por exemplo, a maior indicação de lentes no Brasil, é a lente monofocal. A segunda maior, é a lente multifocal. A gente sabe que a maior parte dos pacientes não é, não é multifocal, precisa coerir a astigmatização, por exemplo, que é tórica. Então, assim, sabe, falta algumas, alguns conceitos que, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, é passar alguns conceitos básicos e por que tratar isso, entendeu? Então, é difícil. Então, é interessante ouvir você falar isso, porque isso é uma das coisas que a gente aprendeu demais aqui no site, assim, a gente vem vendo isso cada vez mais, e a gente tem focado nesse, nesse sentido de passar. Nesse público, né, e a gente diz que a gente quer chegar nessas áreas mais remotas e levar o conhecimento, né, porque a gente vê que fica muito entre eixo Rio-São Paulo, né, muitas vezes, e principalmente quem é do Nordeste, por exemplo, que, né, vai se especializar em São Paulo e volta, sente um pouco essa diferença também, né, do regional, do acesso à informação. Então, ainda, eu percebo também que existe essa, essa diferença, né, que precisa ser corrigida. Bom, mas em relação a tecnologias, assim como eu estava nos Estados Unidos, tinha coisa que a gente já usava há 10 anos, tipo, cross-linking que não tinha lá, mais de 10 anos. Então, tinha reunião da, da córnea lá, do Messei Lira, fala de cross-link, que vai ser aprovado mês que vem. Aí, tipo, ninguém sabia nada. Ah, vem falar de cross-link. Então, por exemplo, lente trifocal também, não tinha ainda, tinha um, está começando a lançar os lentes trifocais, e a gente já estava implantando no Brasil. Então, assim, a mudança aí que a gente vê nos últimos cinco anos, especialmente na área de olho seco aí também, é um negócio meio inacreditável, né? Então, quando eu falei lá do Pedran, que eu via coisas que eu nem imaginava, mas eles já estavam vendo as coisas que hoje a gente começou a ficar mais atento aqui. Então, esse intercâmbio, né, de conhecimento, né, às vezes a gente sabe algumas coisas a mais, às vezes eles sabem algumas coisas a mais, então esse intercâmbio que eu, que eu acho que é importante. E quem puder ter experiência de ir para fora, é muito interessante, vale a pena. Sem dúvida. E a vivência também, né, até pessoal mesmo, como você falou, de conhecer pessoas diferentes que pensam de forma diferente, além do conhecimento, que essa troca ficou cada vez mais fácil. Hoje, com o mundo muito globalizado, a gente consegue ter acesso, né? É muito bom. Em relação à formação acadêmica, o que vocês acham que é necessário, como características e qualidades, para se tornar um bom oftalmologista hoje? E como que isso mudou, né, mais da geração do Dr. Walton para o atual do Ricardo, por exemplo? Acho que o acesso mudou muito, né? A gente, na Santa Casa, por exemplo, residência na Santa Casa, a gente chegava, os livros eram em francês. Só para vocês terem uma ideia, não tinha quase livro em inglês e francês, não tinha livro em português, praticamente. Então, isso é um outro mercado que cresceu demais. Você vai em qualquer congresso, livraria de oftalmo, é um mundo, né? Fora os traduzidos, que nem preciso mais, mas as traduções feitas aqui no Brasil. Então, esse acesso está aberto. A internet, esses vídeos que estão por aí, o Etlab, Quando que eu pensei o Etlab na residência? Não tinha. Então, o Drylab, tudo isso que vocês costumam até fazer na reunião de vocês, né, do Insight, é um negócio de grande aprendizado, de grande valia. Mas, eu lembro de quando fui entrar na residência, e a pergunta que eu fiz para o médico, eu fiz a prova, e queria saber o que precisava para ser um bom oftalmologista, essa pergunta que você fez. Se precisava fazer residência ou não, naquela época, já, a concorrência já era boa, né? Acho que era 40 para 1 nessa faixa. E, e aí, daí um olhou para o outro com aquela cara de interrogação, isso, o pessoal que fazia a prova. Ah, não, tem que fazer residência. Ah, então tá bom. Se não entrar, vou fazer, estudar mais um ano, vou fazer residência. Entendeu? O que você tem que fazer para ser bom oftalmologista? E, e hoje, eu acho a mesma coisa. Eu acho que tem que ser uma boa residência se você te dar uma boa, um bom início. Agora, é impossível ter alguém que não fez, estudou, e fica bom? Eu acho que não é impossível, porque tem muito serviço que tem alta tecnologia, os livros, e os ensinamentos, e os artigos estão todos disponíveis na internet. Se a pessoa é meio autodidata e consegue acompanhar, talvez funcione, mas, além disso, ele não pode ficar em casa estudando sozinho, ele tem que ter essa relação, aquilo que a gente comentou antes, de corredor, de conversar com as pessoas, tanto mais velho como mais jovem, e com diferentes pensagens, para poder ganhar um substrato grande de poder melhorar. Eu diria que é melhor investir no aprendizado no começo e esperar para o futuro que o resultado venha naturalmente. Esse início é mais difícil, é mais sofrido, mas tem que se esforçar, eu diria. É, eu acho que o... Primeiro passo, né? É, eu acho assim, quando eu olho para trás e falo assim, nossa, será que se eu tivesse estudado em uma, sei lá, universidade federal, ia ter alguma diferença na minha vida? Definitivamente não, zero. Então, assim, eu acho que o grande divisor de águas, hoje, é fazer uma boa residência. a gente sabe que tem inúmeros serviços de residência médica, tipo o MEC, CBO, ou misto, ou outra, né? Mas, claro, a oportunidade está aí para todo mundo. Claro, tem alguns que são mais difíceis, outros são um pouco mais fáceis de passar. o grande segredo é você estar atualizado, né? estar em cima das novas tecnologias, escutar, assistir bastante, né? Então, se a gente for ver, tem um trabalho, vocês são da córnea, né? Vocês já, vocês leram o trabalho do cara que, que assistiu o vídeo no YouTube e publicou um trabalho de transplante de córnea, de MEC, o cara aprendeu no YouTube. Então, assim, claro, hoje a facilidade de aprendizado é gigante. Se eu olhar, falar, putz, como é que era aquela técnica? Facilmente, você vai lembrar, sei lá, você operou na residência, você nunca mais operou. Você pegar lá e ver se você já tem uma experiência manual boa de cirurgia, às vezes você faz mais tranquilo a cirurgia, né? Claro que isso não é o ideal, né? O ideal é você ter uma preceptoria muito boa, alguém do teu lado te ajudando desde o início, Desde os primórdios, aprender a dar ponto, aprender, estudar muito a anatomia. O que a gente vê é que tem um pouco mais, as gerações mais novas tem um pouco mais de preguiça, de, não sei se a preguiça é uma facilidade de aprender, preguiça de fazer, né? Mas também, às vezes, quando pega, vai muito rápido, assim. Então, eu acho que o desafio do aprendizado é muito grande, porque o jeito que o meu pai aprendeu é diferente do jeito que eu aprendi, é diferente do jeito que o pessoal está aprendendo. Eu tenho 12 anos de formado, vou fazer esse ano, na faculdade. Então, eu não sou tão velho assim, mas é bem diferente o jeito que a gente vê as pessoas aprendendo hoje, os jovens, mais jovens aprendendo hoje. Ô, Rick, pegando um pouco esse gancho do vídeo cirúrgico, que a gente tem um acesso realmente muito maior, qual é a opinião de vocês para ser um bom cirurgião? Muita gente fala de dom, outros treinamentos, outras oportunidades, qual é a visão de vocês em relação a isso? Vai lá, pai. Você tem o dom. Ser um bom cirurgião. Um cirurgião, a gente ouve às vezes. O bom de cirurgião gosta de cirurgia. Agora, gostar só de uma cirurgia, é difícil ser um bom cirurgião, porque eu vejo isso na Paulista. Complicou, vai ter que fazer o maestro. na hora de dar ponto, eles vão bem na faco, mas na hora de dar ponto, é um horror. O ponto, não sai aquele ponto que o doador e o receptor, sabe, que fica retinho assim. Pega aqui, pega ali, torça aqui. É um sofrimento. Não era para estar assim. Eles tinham que ter feito isso tudo lá atrás. piterígio sem cola, com ponto, com escravismo. Tem que fazer todas as especialidades, tudo, e até estrutura de pálpebra, de pele, de pitose. Não é, eu quero só fazer catarata. Daí complica, vai dar ponto isso aí. Então, acho que a formação tem que ser geral. E a pessoa tem que gostar de ir atrás. e o atlebre está, eu falo para eles, o atlebre está lá de graça. É só cortar umas córneas de porco, de qualquer coisa, e vai lá, dá ponto, inventa um ponto novo, faz o jeito melhor de dar o nó, 3, 2, 1, 1, 1, 1, e ver qual que sepulta melhor, qual que você consegue ver que é melhor. Então, outra coisa que falam, se eu ainda opero piterígio, eu adoro operar piterígio. Qualquer coisa que me dão, eu opero. Então, dentro das limitações hoje, eu falo, até que eu fazia vitrectomia, o que eu já fiz em vitrectomia posterior? Tirei corpo estranho da retina, tirei cícico do vitro inteirinho, sem rasgar, para não dar inflamação, o veíte. Então, vitrecto total, deixei o cícico cerco e aspirei o cícico cerco dentro da seringa. Umas coisas assim, que você tem um aprendizado geral, em dois anos de residência. agora eu vejo o fellow sofrendo, ou ele não gosta, pode ter habilidades outras, pode ter gente que tem mais habilidade manual do que outros, tudo bem, mas treina mais aquele que tem menos habilidade. Eu acho que o grande segredo da residência seria o residente passar por steps, por passos. Qual o primeiro passo? Você tem que passar em uma prova de anatomia. Segundo passo, você tem que saber dar ponto em alguma coisa, sei lá, língua de boi, que dá ponto. Terceiro passo, aí você vai fazer o pterígio, seratectomia, coisa simples assim. Claro que isso é muito difícil, mas eu acho que o cara, eu tinha isso na catarata, acho que virou até o tese de doutorado do Malavase, mas era um logbook, então você sempre começava de trás para frente as cirurgias. Então você começava aprendendo pela sutura da incisão. Então toda cirurgia de catarata que o R-mais fazia, você tinha que estruturar a incisão. Depois aspirar o metil, depois pôr a lente, depois fazer IA, depois, entendeu? A faca de trás para frente. Porque a gente sabe que todas as cirurgias, pelo menos a grande maioria, são passos dependentes. Então se você dá uma vacilada no passo inicial, você pode comprometer toda a tua cirurgia. E se a gente for pensar que comprometer a sua cirurgia, comprometer alguma parte da qualidade de vida de uma pessoa, então o impacto é muito grande. Então, claro, não tem uma receita de bolo, não é fácil. Eu acho que o médico, ele também deve ser bem treinado, bem estudado psicologicamente, visto as últimas coisas que aconteceram, mas eu acho que uma avaliação psicológica é importante. E, claro, o treinamento cirúrgico para o cara que quer ser cirurgião, que quer ser cirurgião, deve ser maciço. Tem que operar mais, se dedicar, estudar muito. Não adianta só ler, como o meu pai disse. Então, quando eu era R1, foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia na expedição lá do projeto com o meu pai, o Dr. Jacó, Marcos, Cohen, e nessa, todo mundo operando catarata, eu doido para operar catarata, olha, você vai fazer pterígio. Então, eu fiquei lá operando pterígio, eu também adoro operar pterígio. Mas, assim, o grande segredo de tudo é você não querer pular os passos, né, no final. Segue o caminho devagar, sem pressa, uma hora chega lá. Como que vocês percebem como que vocês percebem as mudanças na oftalmologia ao longo das gerações, né? Você acha que hoje tem mais ou menos oportunidade, a gente já falou que tem maior competição, mas, de qualquer forma, o acesso está mais fácil. Vocês acham, vou botar uma coisa assim, uma disputa aqui, vocês acham que era mais fácil ser um bom oftalmologista, começar na oftalmologia, na geração do Dr. Walton, ou hoje? Como que vocês enxergam isso? Quer falar primeiro, Rick? Eu falo... Eu acho que eu... Não, posso falar, mas é bom que você comece, aí você dá a sua opinião que você viu antes e depois, né? Mas, assim, hoje, talvez a gente enfrente uma revolução tecnológica, já está enfrentando, né? Na verdade, uma revolução tecnológica em quase tudo, né? Então, daqui a pouco, o carro vai dirigir sozinho para a gente. Talvez o computador vai fazer diagnóstico, vai te ajudar. Então, assim, as máquinas, elas estão aí para ajudar a gente, elas estão, com certeza, para ajudar. Algumas especialidades, algumas profissões, com certeza, vão ser afetadas, muito afetadas com isso. Mas, claro, a decisão ética e humana está sempre a cargo da gente, seres humanos. então, claro, eu acho que se a gente conseguir juntar os dois mundos, um ajudando o outro, é muito legal. Eu tive um pouco de experiência com inteligência artificial lá em Boston. Então, o pessoal, a gente aqui conta nervo e célula no Confocal que a gente conseguia fazer em meia hora e o computador vai fazer em três segundos. Então, é impossível você ser bom igual ao computador em algumas coisas e, assim, é bem difícil, não vou falar que é impossível, mas é bem difícil uma máquina ser boa igual ao médico em algumas outras coisas, porque tem essa relação ética, uma coisa que a gente tem que talvez o computador não tenha. mas, por exemplo, se você chegar e falar assim, para o que a gente vê hoje em dia, falar assim, o residente tem que aprender a operar no 3D, sei lá, tela 3D. Claro, é legal para ver, é legal para você aprender e tal, mas é importante o residente, o fellow, dominar, antes de mexer na TV, no 3D, dominar o uso do microscópio, então o cara tem que saber mexer no pedal, tem que saber ver se tem alguma opacidade nos meios do microscópio, está sujo, o cirurgião tem que estar atento a todos os detalhes, e, claro, quando eu comecei a operar, a gente operava no Legacy, no Millennium, Universal também, 2, na Santa Casa, e a diferença que a gente vê dos equipamentos novos, um monte de número a mais, um monte de coisa a mais tem que saber, mas a máquina, o conceito é basicamente o mesmo, então, claro, o cara que sabe operar bem nessas máquinas mais antigas, talvez quando pega essas máquinas mais novas, ele, assim, esteja andando de Mercedes, entendeu? Uma tranquilidade, claro, se você comparar os aparelhos que eu usei com os que meu pai usou, assim, é impossível comparar, não existe nem viscoelástico, então, eu acho que o residente, ele tem que ter um, todo médico em geral, ele tem que ter uma ideia de histórico, né, o histórico, como começou, de onde que veio essa técnica cirúrgica, por que que eles começavam fazendo isso, por que que evoluiu para isso, e como que eles chegaram, onde chegaram hoje, e o que vai ser mais para frente, né, então, acho que, esse é o grande desafio do aprendizado, né. O que eu vejo dessa época atual e do passado, a exigência do paciente aumentou demais, mas por que? porque antes, como não tinha resultado muito bom mesmo, você era meio que obrigado a guardar a piora do paciente, quando estava muito ruim, que você intervinha, hoje você tem uma intervenção mais precoce e resultado de todo mundo muito bom, então, quando você tem um sucesso, é muito ruim, porque a amiga foi operada, está ótima, o vizinho foi operado, está ótima, então, essa padronização de hoje não deixa com que você faça nada de qualidade um pouco inferior, então, você entra na internet, ontem, eu vi uma paciente com uma listinha de perguntas, o que é capsulotomia? antes de operagem, eu queria saber o que é capsulotomia, daí você mostra o vídeo, fala que é, o senhor quer saber antes ou secundária? Então, é um negócio que também a internet judia um pouco da gente nesse sentido, né? Eles querem ser especialistas na especialidade dos outros, eu falei, mas quando a senhora voa, a senhora pergunta tudo para o piloto antes ou só vai? sabe, tipo de conversa que é aquele tempo de cadeira, né? Que é interessante, mas é desgastante também. E antigamente você fazia uma intracapsular, dava um catral com óculos enorme e o paciente ficava satisfeito, satisfeito, quer dizer, com as limitações da época, mas eu vejo que a diferença é brutal, o treinamento tem que ser grande, longo e contínuo e a gente não pode perder a oportunidade do que vai acontecer. O Ricardo falou do 3D, a vantagem da gente ter o 3D é para você pensar o próximo etapa, ah, mas ainda não está tão bom, tem isso, não, eu voei em avião turbo-hélice ou hélice normal, tem jato, tem isso, tem aquilo, não vou ficar esperando para voar próxima geração de avião. Então, a gente tem que ir seguindo o fluxo para poder acompanhar a evolução. Então, é complexo, mas é viver a vida que a gente tem que viver, não pode nem complicar e nem facilitar, é participar, não é? acho que é bem interessante. Eu, essa área, essa fase que eu peguei da medicina na oftalmologia, para mim, foi um espetáculo. Não tinha nada de miopia, entrou a seratotomia radial, o paquímetro falava inglês e já era um espetáculo, faquinha de diamante custava mil dólares, era um horror, mas cada olhinho era mil dólares que se cobrava para o consciente de seratotomia radial. Então, era um negócio que foi evoluindo em uma rapidez, daí o microscópio especular a gente fazia na lâmpada de fida com o adaptador, não contava, media, tudo. Vai pensando as coisas de retina, os aparelhos vitreóficos, os facos, o primeiro faco, o jeito, não existia cápsula rexis, a cápsula também de abridor de lata, sabe? Coisas que evoluíram, abertura, ponto, lente intracular, tão espetáculo, tudo. Agora nós tivemos lá o congresso caipira aqui em Atibaia, o pessoal fez uma reunião para apresentação das 15 lentes que tem no Brasil trifocais. 15 fabricantes diferentes. Entendeu? Então é qual que você quer. Todas são boas. Inclusive fui visitar uma fábrica que foi em algumas também. O torno que tem na fábrica é o mesmo torno que tem na outra. Olha só. O fabricante do torno é o mesmo, entendeu? Uma fábrica faz torno para todo mundo. padroniza tudo isso. O legal é que hoje eu perei a namorada de um amigo meu. Ele viu o pós-operatório uma lente fássica. Aí o cara olhou para mim e falou meu, oftalmologia é tipo a NASA, né? Tipo, é tudo high-tech, assim. É muito legal. Ele é do mercado financeiro, nada a ver, mas essa impressão que as pessoas têm da oftalmologia, né? É um negócio ultra high-tech, né? Mas realmente é high-tech, né? Se for pensar na lente intraclar difrativa é o mesmo princípio da lente do telescópio Hubble, sei lá, entendeu? É um negócio que é NASA mesmo. Uma lente fássica, né? Uma ICL fássica, uma lente dessa aí. O paciente sai de 12 para praticamente zero, de conta dedos para 20, 25, 20, 20. Um negócio impressionante. E sem dor, é muito rápida a evolução. Então, isso é quase um milagre hoje em dia, né? Se pensar os transplantes endoteliais, né? O pessoal mais velho fala, puxa, eu tinha que ter vivido para ver isso. Quer dizer, a evolução é uma grande que troca. Eu tenho uma história dessa de transplante que é assim, chega a ser hilária que a paciente operou, voltou para a origem dela e falaram, não, você não fez cirurgia nenhuma aí. Não fez transplante. Só tinha heredectomia inferior que eles não precisam. E é isso aí, né, gente? Chega a ser assim, a gente fica maravilhado, né? De fato. E essa lente fássica também é isso. Se a pessoa não presta atenção, agora que tem um furinho ainda facilita. Mas se ele presta atenção, não sabe que a lente estava lendo hoje, não. Não, era miopia de 12, então a topografia está idêntica e de repente não tem mais os 12 de miopia, 15, 18, 20. É muito interessante. Com certeza. uma evolução maravilhosa. Como é que é? Desculpa. Não, desculpa, doutor Falta, te interrompe, eu achei que isso já tivesse acabado. Pode terminar. Não, não, é uma evolução maravilhosa. Eu acho que daqui para frente, é isso que o Ricardo falou, o computador está sabendo de tudo. Tem computador sabendo, olha o fundo de olho, sabe se é mulher ou homem e a idade, próximo. Então, isso aí, esse aprendizado que é interessante, esse acesso é maravilhoso. Outra coisa, trabalho científico com o número da população muito grande. Isso cada vez vai ter mais importância para você ter dados. Então, isso, eu acho que é uma evolução que não tem volta, a gente tem que abraçar tudo que é tecnologia e se envolvendo com ela. Com certeza. Isso aí deve ter sido muito interessante acompanhar e participar de toda essa evolução. Realmente, deve ser um barato. O legal é que a gente... Deixa o Luiz falar que eu estou com saudade dele. Estou vendo ele ali abrindo a câmera, por isso que eu falei naquela hora. Oi, Luiz. Eu que sou bem das antigas mesmo, que tenho 47 anos de formado, peguei todas as fases da catarata, de todo esse avanço tecnológico, da oftalmologia, que é uma especialidade que cresceu estupidamente. E a coisa que me chamou mais atenção, que foi uma grande emoção, foi quando eu fui ver você operar Exmer Laser em 92, que a gente estava comprando um laser também aqui para a Bahia, que nós fomos no segundo aqui do Brasil. E aí, foi uma emoção de ver você fazer a revisão no outro dia, paciente com 20, 25, 20, 20 de visão, paciente de 8, 10 graus de miopia, aquilo foi assim, uma coisa fantástica mesmo. Uma emoção assim. Lembro como se foi hoje, até onde era a clínica, tudo direitinho, né? Porém. Lembro do laser, muito bom, aquele laser é fantástico. É, e você foi assim, um colaborador assim com a gente, foi nosso mestre, né? Você não media dificuldade aqui para a Bahia, nos ensinar, orientar a gente, e fizemos vários simpósios, vários congressos, né? E você sempre participando e com essa euforia toda que sempre foi sua. Ah, vocês que são ótimos e é muito bom ir para a Bahia e conversar com vocês, porque é festa, é amizade, os amigos são do peito, é uma coisa, uma família grande. Até hoje, até hoje, quando a gente ainda pega aqueles pacientes que foram operados com visetes, os pacientes todos estão bons. Aquilo é planamentozinho lá pequeno, redondo, bem aplanado, mas todos satisfeitos. E espessura, espessura boa, porque ele tirava quatro e meio, cinco, cinco e meio, seis, lembra? Multi-pés, multi-zone, aquela técnica. isso. E acompanhamos tudo isso realmente fantástico. E eu tenho muito a agradecer mesmo você, porque uma grande parte de uma formação que a gente teve foi aí com o auxílio seu mesmo, que você passou muita coisa para a gente. Eu acho que isso, eu acho que é importante para os jovens também fazer esse intercâmbio e trocar ideia e operar junto, é bom demais. Cada um tem um diazinho especial que você acha que é mais fácil. Então, eu acho que é demais. Mas eu sempre que eu viajo, eu aprendo com vocês também. Não é o contrário, não. Quem ensina também aprende muito, né? Essa é a verdade. Viajar é muito bom. Só de aprender... E era energia boa, né, Val? Tempo bom e dava tempo de tudo. Engraçado. Hoje a gente tem... Não sei o que acontece, parece que tem menos tempo. Não sei se a internet toma mais tempo da gente, mas antigamente a gente viajava. Eu acho que mais. E ainda eu criei os três vídeos. Acho que... Bem, oh, Ricardo. Foi uma boa. E se entrar nessa questão mesmo do tempo, sabe, Valton, que a gente hoje, a gente se especializa muito e se tem espaço, assim, para ser pesquisador, ser cirurgião, atender em consultório ou se a gente precisa realmente, assim, focar em uma área, se... Ou se a gente consegue fazer tudo isso com esse tempo tão corrido, né, se é possível. Qual a opinião de vocês? Eu acho que, naturalmente, todo mundo já faz, né? Todo mundo é dedicado ao paciente, você quer o melhor resultado, você vai atrás, você vai pesquisar e tem coisas que te intrigam que você vai querer saber. Será que é melhor fazer assim ou é melhor fazer assim? Então, vamos fazer dois grupos e estudar e ver. Então, vale a pena fazer crosslink, que vale a pena não fazer, vale a pena fazer, né? Esse tipo de inquietude, eu acho que é fundamental, eu acho que o jovem tem que ter isso e querer ir atrás, que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque você está ligando a pesquisa com o ensino com o seu consultório e com a sua vida. O que eu acho importante, que eu falei várias vezes aqui de filho e família com o Luiz e tudo, e eu sei como eles também que vocês foram criados e tal, mas depende da mulher. E aí a Regina, que eu conheci na Santa Casa, depois que eu voltei de Boston, casei com ela porque ela era residente R1 da Santa Casa. Então, foi uma coisa que não parece, mas mudou muito a minha carreira, também ajudou demais. isso é importante também, escolher a mulher certa, o marido certo, que vai ser, que ajuda você a crescer, não o que te segura para trás. Então, acho que tem um monte de fator e aí entra um pouco de vivência, de ter um bom relacionamento com os professores. Quem me apresentou, minha mulher, foi uma professora minha, Maria Helena, na Santa Casa. Então, numa reunião dessas de fim de ano, de começo de ano era, que entra o residente novo, despedida do velho, a Santa Casa tinha isso, ainda tem, que eu acho bem interessante. Daí, eu, curioso, queria saber quem que era residente nova e que foi apresentado pela minha mulher. Então, tudo isso faz parte da oftalmologia para mim, porque é bem interessante. Então, tem vários amigos que participaram disso e tudo, né? Não, acho que... Perfeito, né? Essas histórias são incríveis. É só da gente imaginar que hoje a gente opera um monte de catarata com córnea, alterada, né? Por ceratotomia radial, que a gente nunca, nunca nem fez. Eu nem sei como é que faz ceratotomia radial. Mas você está lá tentando resolver um negócio que, né? Um olho que já foi submetido a uma cirurgia que não é tão velha, mas... É. Que não é tão velha, mas... Mas era bom. Não, não. Mas tem um monte de coisa boa, né? Não é. Mas é normal ter essas popularidades. Teve muita cirurgia que era em excesso, né? Quer dizer, retoque, doitoque... E depois, não tinha os diagnósticos que tem hoje de ceratocônia precoce. Talvez tenha sido muito paciente que tinha uma tendência a ceratocônia a ser operada de ceratotomia radial. Mas... Mas isso que o Ricardo está falando é uma verdade. A gente tem que estar cada vez mais preparado para receber os novos, né? Os novos tratamentos para as coisas antigas, né? Certeza. Uma coisa que os residentes novos também, né? Não conhecem, como a minha época, por exemplo, conheceu também é a queimadura na incisão, né? De faco. Hoje não existe, né? Não vi mais um residente queimando isso. Mudou. Não parece. São detalhes da técnica que eles vão melhorando o equipamento e realmente o resultado é outro. Mas a bolhosa existe, hein? Existe. A bolhosa é antiga. Mas parece que daqui a poucos anos a gente já vai ter um colírio que resolva, talvez, né? vamos seguir acompanhando. Ou pelo menos usar as próprias células, né? Exato. Para não ter rejeição. Com certeza. Mas é linda a evolução, a oftalmologia é demais. Você vai ver o mundo inteiro pela especialidade, mas acho que todas as especialidades da medicina, a medicina tem essa facilidade. Você vai num oftalmologista de tal lugar e fala que você é oftalmologista do Brasil e tal. Você é super bem recebido, né? Na Grécia, o Ricardo foi lá com a gente para... E tem que lembrar... Armênia... Tem que lembrar também que a oftalmologia ela não mudou muito em um aspecto, que é o exame clínico. Exame clínico, oftalmológico, né? A biomicroscopia, exame de fundo de olho, ele é o mesmo há séculos, né? Então, sei lá, acho que a primeira lâmpada de feno é 1700, 1800. Então, o princípio é o mesmo, né? Então, claro, a qualidade dos equipamentos todos melhoraram, mas a gente não pode esquecer de uma... do exame, né? Uma anamnese bem feita, de um exame bem realizado, com cuidado, com... é... assim, um cuidado e com, sabedoria, né? Você sabe o que está fazendo, isso é o mais importante, esse é o grande segredo aí, né? E, claro, com as novas tecnologias todas para ajudar o nosso exame básico, né? Que é o oftalmológico. Com certeza. Gente, olhando para trás, assim, falando um pouco de carreira ainda, né? Vocês mudariam alguma coisa desse percurso até hoje? Assim, alguma coisa de pensar, assim, eu faria isso diferente, se fosse hoje. Pela Pai, você tem mais história para contar. Não, tem... Eu acho que eu sou bem feliz com o que eu fiz e com o que... Mas acho que se eu fizesse cirurgia... Eu estou pensando lá na faculdade, quando eu decidi ser oftalmo e não fazer a plástica. Mas acho que se eu fizesse plástica ia ser feliz também. porque você está fazendo o que gosta que para mim era cirurgia. Se fosse cardíaca era, mas as cirurgias eram demoradas, um negócio grotesco, assim. E eu realmente não tinha, não aguentava 12 horas em pé numa sala cirúrgica. E cheguei a passar mal de ficar hipoglicêmico, aquelas coisas. Eu falei, não. Daí eu aprendi que o oftalmo, além de não sangrar, é um espetáculo, vai rapidinho. E o resultado é meio instantâneo, quase que na hora. Então, eu não trocaria por outras especialidades. Então, uma frase que eu usava e até brinco, o Ricardo, ele não fez oftalmo por causa disso, mas eu falava, medicina é uma opção. Fez porque quis. Oftalmologia é obrigação. Mas não obriguei ninguém a fazer nada. só falava. Porque é tão bom que é, porque a gente gosta. As coisas que eu gosto, eu acho que são boas. Então, eu gosto que os outros também participem. Então, por isso, mas eu acho que a Escola Paulista foi ótimo para mim, porque eu cheguei querendo fazer o mestrado, o doutorado, essas coisas e consegui fazer. O que aconteceu? Na época, transplante de córnea era muito raro. Eu queria fazer córnea. E eu, na Santa Casa, eu vi um transplante feito pelo Endo, que era um médico que fazia estrabismo e fazia catarata também intracapsular e fez um transplante. Eu fui para Boston para fazer córnea, teoricamente. Daí eu fiquei na pesquisa do Retina Foundation, mas no laboratório de córnea. e voltei para fazer pesquisa em córnea. Daí o mestrado foi em ceratocone, o doutorado foi em epiceratoplastia em ceratocone. Então, tudo isso é coisa que estava na época. A ep, para você receber a lente, a córnea aliofilizada, você tirava o epitélio, fazia um sulco duplo na Balma, colocava a asinha dentro, estruturava, você põe uma lente de 15 graus, 12, positivo, porque não tinha ainda lente intracular, praticamente não se fazia. Então, principalmente em criança foi usado bastante e fazia as cataratas congênitas e põe essa lente que já ajudava. Então, no ceratocone foi a tese de doutorado, daí a livre docência foi a anel, anel coreano, que foi o primeiro anel para miopia no mundo e a gente fez na escola. Essas oportunidades todas eu tive na escola o Rubinho Rubens Belfort, que vocês conhecem, ajudou muito, porque ele era muito antenado e muito conectado no mundo inteiro. Quando tinha pesquisa, ele trazia, geralmente, para o Brasil e tinha pouca gente que pesquisava aqui. Então, são coisas que você está na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa e eu operava, eu gostava de operar, então eu desconfiava nas minhas cirurgias. Então, essas coisas de pesquisa, eu entrava para operar, basicamente, e eu testo preencher papel, meio cirurgião de objetividade, assim. Então, eu acho que não trocaria, não sei se mudaria, e subespecialidade dentro da oftalma, como eu fiz um pouco de retina, só que a retina na época, a gente fazia, hoje tem, não tinha vitrectomia quase, então, quando entrou a vitrectomia, entrou junto com os facos, ali com o site, tudo, a gente trouxe e começou a fazer vitré porque a gente já fazia catarata via farsplana. Então, por isso que já fazia retina também, catarata congênita para farsplana, daí já fazia retina também, mas a retina por fora era horrível, você tinha que fazer, hoje tem ainda a técnica de Lingolf, a gente fazia skepings, skepings tinha que secar a esclera a 360 graus, colocar o buckle e dar o ponto na esclera, era horrível, pior que estrabismo e tudo, então, uma coisa que me desanimei, eu só falei, eu só faria retina se fosse por dentro e hoje, acho que 90% da retina se faz por dentro, então, dá vontade de fazer um fellow de retina outra vez, não brincando, de tanto que eu gosto de cirurgia, eu acho que tem que fazer tudo, então, não trocaria nem a subespecialidade, não, porque a nossa córnea, catarata, refrativa, evoluiu demais e o resultado é fantástico, então, não sei se vocês concordam, mas eu acho que estamos super bem nessa área aí. Eu concordo, eu concordo sim, eu acho uma alegria olhar para trás e estar satisfeito com o que construiu, com o meu caminho de escolher, isso é muito bom, eu também sou bem feliz com a minha escolha. E você, Henrique, faria alguma coisa diferente? Então, é difícil, na verdade, eu olho, putz, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, assim, porque a gente faz o que gosta, então, sei lá, você fala assim, ah, você poderia ser engenheiro, poderia, poderia ser médico, mas assim, a oftalmo, ela é, ainda mais tendo tudo que a gente tem de amigos, né, que a gente conquistou aí nesses anos de oftalmologia, os aprendizados que eu tive do meu pai e da minha mãe, poder operar com o meu pai do meu lado, é muito legal, acho que, é, não sei assim, se tem alguém aí que, que tá na dúvida de fazer oftalmo ou não, ou fazer alguma coisa com o pai ou não, faz, porque é legal, né, o aprendizado que você conquista, assim, é, 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 sou suspeito pra falar, tem um amigo meu que ele é, ele é, fez marketing e o pai dele tem uma construtora, ele falou, ah, não quero trabalhar com o meu pai, quero fazer uma coisa diferente, fez lá umas três coisas diferentes, até um dia ele foi começar a trabalhar com o pai, aí ele falou, putz, cara, nossa, melhor coisa da minha vida, tô aprendendo muito, é outro, isso que o bicho nunca foi tão feliz, então, é, sei lá, trabalhar em família é um negócio bem interessante, né, então, claro que tem, tem umas, você tem que, inventar o usuário, não, não, às vezes você tem que inventar o novo, é, é difícil, né, porque às vezes tem que, são opiniões diferentes, a exigência deve ser maior também, não? não, a cobrança é bizarra, mas eu não cobro, apesar das facilidades, né, apesar de algumas facilidades, tem outras dificuldades, é, também, que envolvem esse cenário, eu já conversei uma vez com o Bubi também, disso, ele falou, é, todo mundo acha que é fácil, não sei o que, mas não é fácil, é, bom, vocês também, né, você sabe como é que é, então, não é simples, a Tati sabe bem, o Ricardo, lá em casa, lá em casa, meu pai não falava, ele não falava assim, não faz oftalmologia, tem que fazer oftalmologia, não, ele falava, olha, você pode fazer o que você quiser, córnea, glaucoma, retina, era assim, não é, pode fazer estrabismo, não é medicina opção, oftalmologia obrigação, mas sabe o que que é, o grande orgulho para a gente, seu pai também, é um orgulho a gente ter um médico oftalmologista, filho da gente, trabalhando com a gente, ensinando a gente agora, e operando o olho da gente, isso é mais orgulho, ele é o Rick que me operou, já me, olha a pressão, viu, doutor Walter, pois é, que o meu não está operado ainda não, não, é que o Rick, acho que ele é mais, mais assim, está mais interessado em cirurgia, qualquer coisinha, já, não, está na hora de operar, não deixa muito tempo, porque não é bom, pois é, estou falando já em operar a minha volta, e elas não estão querendo fazer, opa, não, chama o Ricardo, vem para cá que eu te opero, vamos entrar as três juntos, chega mais, vamos entrar as três juntos, o que é que vocês, faz que fica bom, para terminar, faz que fica bom, ele está aqui, faz que fica bom, é, para terminar, é isso aí, quer que vocês, recomendam assim, qual o conselho, que vocês dariam, para o pessoal, que está entrando, na carreira, da oftalmologia, com a oftalmologia, quer falar primeiro, Rick, eu falo, acho que eu falo, aí você termina, é, meu conselho é, é, humildade, sempre, é, escutar, é, sempre o, o mais velho, né, o professor, o R mais, tem que escutar, porque, essas experiências, é, são passadas, então, sempre do mais experiente, para o menos experiente, então, humildade, de aprender, é, está bem ligada, com essa humildade, de escutar, também, então, tem que escutar bastante, as vezes você vai escutar coisa que você não gosta, as vezes você vai escutar coisa que você gosta, é, tenha paciência, né, então, é, o aprender envolve paciência, para a gente que é transplantador de córnea, também, a gente fala para os pacientes, especialmente para os que fazem transplante penetrante, né, tenha paciência, vai demorar muito até você ficar bom, mas vai ficar bom, então, é a mesma coisa, né, vai começar no básico, vai fazer piterígio, vai fazer coisa simples, para depois, é, desfrutar das, das cirurgias mais complicadas, com tranquilidade, né, então, a gente tem uma pressão enorme, e, o segundo maior medo, dos americanos, é, é, ficar cego, só perde de morrer, então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, é, e essa responsabilidade, a gente deve enfrentar, e, claro, não sabe fazer, tem a humildade, de passar para quem sabe fazer, né, porque a gente vê um monte de complicação, e um monte de gente, infeliz, e que, às vezes, atrapalhou muito a qualidade de vida de uma pessoa, por, às vezes, um cirurgião, é, ser, sei lá, querer ser alguma coisa a mais, do que ele consegue, e, ou não tem o treinamento suficiente, então, a humildade de falar assim, putz, se você não é a minha área, vou te passar para um outro colega, que vai resolver teu problema, acho que esse é o grande segredo, lembrar que sempre, lá do outro lado do microscópio, ou da TV, tem um pai de família, um filho, um avô, uma tia, e, e aí vai, né, então, temos que cuidar da, da nossa população, com, com carinho. Perfeito, eu acho que é, é tudo isso na parte de, de caráter, né, de, mas o, o Ricardo, ele tem, aquele soft skills lá, muito bom, ele tem um carisma, tem uma comunicação com funcionários, com, com colaboradores, com paciente, é um negócio impressionante, e atendimento no consultório, é uma, bem humanizada, o Rick, as, as veinhas adoram, os jovens também, os funcionários também, os anestesistas, não sei o que ele tem, eu fico olhando, acho que, e ele vai operando, vai conversando, e vai, e troca ideia com paciente, muito rápido, tem, lembra da família toda, então, isso é, eu acho que é um bom clínico, com boa capacidade cirúrgica, então, isso é uma característica dele, que é, muito melhor que a minha, essas coisas, a gente tem que admitir com humildade, porque, ele consegue, isso aqui é tal, pai de não sei quem, sabe a relação toda de, e eu já tenho uma certa dificuldade, nessa associação, toda, mas, eu acho que é uma coisa, pessoal de cada um, mas a gente tem que se, dedicar até a isso, no aprendizado, né, ao tratamento, e a relação, melhor possível, entre colegas, os colaboradores, e os pacientes, agora, na parte de, de, como aprender, aquilo que a gente conversou no começo, tentar fazer o máximo, o melhor curso que puder, aprender de tudo, na, na medicina, aprende de tudo, todas as subespecialidades, porque também, vai te dar, capacidade, para, fazer uma prova, e ter uma, entrar em uma, um bom local, e, depois, nesse bom local, nessa residência, ou nesse estágio, a pessoa se dedicar, a mais do que precisa, não, não ficar só, limitada, a alguma coisa técnica, aprender um campo, mais amplo, de, querer especializar em tudo, no fim de tudo, que ele vai ver, o que ele se dedicou mais, que ele quer, se, se, subespecializar, mas, é, é aquilo que foi comentado, o Ricardo falou, vocês também, durante o aprendizado, principalmente cirúrgico, eu acho que, você não precisa ser, todo mundo precisa ser cirurgião, quando faz oftalmologia, tem, áreas enormes, de diagnóstico por imagem, vários exames, hoje tem tecnologias, fantásticas, para, para colaborar, se a pessoa não gosta de cirurgia, ou não tem habilidade, ou, vamos supor que tenha, uma deficiência, de, de profundidade, visão de profundidade, tem tanta coisa boa, para ser feito, né, que não precisa, também, sofrer, e, de repente, ter resultados, indesejáveis, nos olhos, dos outros, né, então, eu sempre falo para o residente, lembra que, você vai operar um dia, você vai operar seu pai, você está preparado, então, sabe, coisa desse tipo, então, eu acho que, a pessoa tem que ter a responsabilidade, isso que o Ricardo falou, de humildade, aliás, ele sempre fala que, cirurgia de catarata, é uma, como é que é? Frase, Henrique, Missão diária de humildade, Missão diária de humildade, porque você vai, uma hora, corre a rexas, uma hora, puxa, vou empurrar a lente, grudou, bateu, com o pé, a pulseira, você tem que, colocá-la no, prender na ótica, na parte anterior, da rexas, e tem, vários, pequenos, assim, acontecimentos, graças a Deus, são raros, mas, mostra que, tudo é, pode acontecer, então, a gente também não prometer para o paciente a mais do que a gente sabe que pode, e os pacientes hoje exigem, então não vai ter problema, não, claro que não, a probabilidade é baixa, mas pode morrer, tanto o cirurgião, quanto o paciente, só quero mostrar que eles têm que se envolver também, e tem o pós-operatório, então, eu acho que o médico tem que ser bem completo, ele tem que ter vindo da formação médica como médico, e aí ele vai ser um subespecialista, um especialista em oftalmologia, com ótima qualidade, e estudar, e ver vídeo, palestra, congresso, fazer o que gosta, daí a gente faz com gosto, com carinho, dedicação, e o resultado, sem querer, fica melhor, que nem jogar golfe, treina, 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 daí fica bom, porque gosta, se não gostasse, não ia ficar treinando, vai melhorando o handicap, primeiro gostar, foi uma baita mensagem, realmente, assim, dos dois, assim, vocês, são dois exemplos, assim, para a gente, né, de gerações diferentes, e que são admirados, né, a gente admira muito, e por tudo isso, né, as hard skills, são perfeitas, tecnicamente, né, muito bons, preocupados em melhorar, que eu acho que é uma das coisas, que a gente tem que trazer, assim, para os alunos, né, essa preocupação de estar sempre melhorando, inovando, buscando mais, e, ao mesmo tempo, o lado humano, e também a humildade da gente saber reconhecer, né, falhas, e também aprimorar, e esse reconhecimento também leva ao crescimento. Bom, em nome do Insight Instituto, a gente só tem um agradecer, viu, a vocês, tem vários comentários aqui, parabenizando, pelo evento, e muitíssimo obrigada, pela participação. Obrigada pela generosidade, por terem dividido com a gente, tanto hoje, muito, muito bom, foi muito especial essa conversa, obrigada. E a gente agradece a todos também, que participaram. Parabéns para vocês, obrigadíssimo pelo convite, e até breve, foi ótimo ver o Luiz aí com a gente também, então, recordando o passado aí, tá bom? Tá bom, gostei muito de lhe ver também, Ivão. Um abraço, gente, boa noite a todos, viu, muito obrigada. Um beijão para vocês, tchau, tchau. Obrigada, obrigada, Ricardo. Tchau, obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau,